Essa música fala justamente sobre isso que eu vou estar fazendo Que é ir atrás de um sonho Imagina que cada um aqui deve ter um sonho E se a gente aprender a olhar pra ele, vai descobrir que ele tá muito perto Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz Nem todo pedaço de pedra se parece com um tijolo ou com pedra de giz Avião parece passarinho que não sabe bater a asa Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar Flor parece a gente, pois somos semente do que ainda virá A gente parece fomiga lá de cima do avião O céu parece um chão de areia Parece descanso pra minha oração A nuvem parece fumaça Tem gente que acha que ela é algodão Algodão às vezes é doce Mas às vezes é doce não Sonho parece verdade Quando a gente esquece de acordar O dia parece metade Quando a gente acorda e esquece de levantar Ah, e o mundo é perfeito E o mundo é perfeito E o mundo é perfeito Eu não pareço meu pai Nem pareço com meu irmão Sei que toda mãe é santa Mas a incerteza traz inspiração Tem inveja que parece mudida Tem mudida que parece carinho Tem carinho que parece briga Tem briga que aparece pra trazer sorriso